Olá meus queridos, estamos agora na Semana Santa, vivendo esta semana intensamente como a semana que nos prepara para a Páscoa de Jesus. Hoje é segunda-feira da Semana Santa e é uma alegria estar aqui partilhando com você o Evangelho do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em João capítulo 12, os versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com eles. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Por quê? Por causa dele. Muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a gente vê aqui que Maria, né? Maria se coloca aos pés de Jesus e num gesto de profunda humildade, lava os pés, né? Aqui, olha, quer ver? Tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume e do bálsamo. Esse bálsamo simboliza o nosso amor, né? Então, Maria, ela derrama todo o seu amor aos pés de Jesus. Ela unge Jesus com o seu amor e o enxuga com os seus cabelos, né? Isso é um gesto de amor puro por Jesus. E olha aqui o cheiro do amor, né? O cheiro do bálsamo incendiou, né? Inundou a casa inteira. Todos sentiram este perfume. Este perfume é o perfume que nós temos no nosso coração, no nosso amor, pra derramar aos pés de Jesus. Por que que Maria faz isso? Primeiro porque amava Jesus profundamente. E ela faz questão de derramar todo o seu amor aos pés do Cristo. Segundo, porque ela já estava profetizando a morte de Jesus, né? Os judeus, quando eles enterravam alguém, eles embalsamavam o corpo e o enfaixavam com linho, né? Então, eles jogavam esse perfume de bálsamo no corpo da pessoa e o enfaixavam. Então, você ungir alguém com perfume de bálsamo, é como se você estivesse prevendo a morte dessa pessoa. E Maria está ali como que profetizando que em breve Jesus nos deixará. E ele mesmo diz isso quando Judas comenta, né? Olha um perfume tão caro desse jogando ali nos pés de Jesus. E Jesus, dizendo isso, confirma que ele está pra morrer. E também confirma que o mundo é injusto, que sempre haverão ricos e pobres. E desde Jesus até hoje, sim. Quantas pessoas pobres, né? Quantos pobres nós temos ao nosso redor que nós podemos também ajudar. Porque hoje não temos como embalsamar os pés de Jesus, sendo que ele não está fisicamente falando conosco mais. Então, agora é o momento de ajudar os pobres, né? Que nós nos preparemos como Maria para vivenciar esta Semana Santa. E derramemos aos pés de Jesus todo o nosso amor. E nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.